Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença Oh, dá-me licença Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença Com licença de zambi, vamos cantar umas zuelas com toques de candomblé Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença O sete, o sete, o sete encruzilhada Toma conta e presta conta no romper da madrugada Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença, oh, dá-me licença Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença Salve todas as nações do candomblé Aê, 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 a minha angola Aê, aê, a minha angola Aê, aê, a minha angola Era um velho, muito velho Que morava numa casa de palha Na beira da casa ele tinha Velame, mic sangue, mic sangue, velame No seu anangue Volô, 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 aquatê Em sumbure 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 Em sumbure Em sumbure Em sumbure Em sumbure Em sumbure A xé para todas as roças da religião afro-brasileira. Xéu e o babá! A xé para todas as roças da religião afro-brasileira. A xé para todas as roças da religião afro-brasileira. A xé para todas as roças da religião afro-brasileira.